Abertura 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 Andar por esse mundo, sem jogar o jogo sujo Um dia em um lugar, num outro, sei lá Largar na mão de Deus e buscar o que é meu Ter uma história pra contar, só pra recordar Viver como um vento Liberta o pensamento Seja livre como um vento Pra não parar no tempo Seja livre Seja livre como um vento Seja livre como um vento Seja livre como um vento